Bom dia, meninas! Hoje eu vou ensinar a fazer essa flor aqui, ó, que muitas de vocês estão me pedindo para fazer. Essa flor eu fiz com a linha Cléa. Ela fica perfeita, fica ótima em qualquer linha, na Duna, na Anne, na Cléa, em barbantes, tá? Então, é esta flor aqui que eu vou ensinar. Vejam bem, aqui eu já dei uma adiantadinha, o seguinte, eu fiz um anel mágico, que eu não faço correntinhas, como eu já expliquei para vocês. Fiz, subi cinco correntinhas, aqui, fiz meio ponto alto, mais três correntinhas e meio ponto alto. Eu vou desmanchar essa parte aqui, para fazer só uma parte, uma pétala do que eu fiz, tá bom? Ó, então, no começo, eu subi cinco correntinhas, tá? E fiz meio ponto alto. Depois, eu vou seguir fazendo o que? Uma, duas, três correntinhas, vou dar a minha laçada na agulha e fazer aqui, ó, meio ponto alto, ó, meio ponto alto. Faço três correntinhas, três, e fecho com ponto baixíssimo. Opa, não, não, vou enroscar daqui. Vão totalizar oito espacinhos desse aqui, porque eu vou ter oito pétalas na minha flor. A primeira pétala, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. A primeira pétala, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou introduzir minha agulha aqui nesse primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo. Eu não dei três correntinhas aqui, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro, ó. Uma, duas, e três pontos altos. Aí, eu venho e, no mesmo espaço, finalizo com um ponto baixo. Por quê? Eu comecei com um ponto baixo, fiz três pontos altos e um ponto baixo, tudo dentro do mesmo espaço. Na próxima argolinha, eu vou, no meu espacinho, eu vou fazer um ponto baixo, três pontos altos. Aqui, ó, três pontos altos e finalizo novamente com um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a volta da minha flor. Certinho. Vejam agora, ó, eu cheguei na minha última pétala, ó, eu fiz, nos oito espacinhos aqui, eu fiz um ponto baixo, três pontos altos e um ponto baixo, tudo dentro do mesmo espaço. Fui pro próximo, repeti. Aí, ficou assim, ó, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei na última, eu vou fechar aqui, ó, nesse ponto, primeiro ponto baixo que eu fiz, eu fecho com um ponto baixíssimo. Certinho. Fechei com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou puxar um pouco a minha linha e venho por trás aqui, ó, introduzo minha agulha aqui e aqui, ó. Eu dobro ela aqui, ó, ó, vou fazer de novo, ó, eu fechei com um ponto baixíssimo, estiquei a linha, vim por trás aqui, ó, aqui por trás, introduzi minha agulha aqui e fiz um ponto baixíssimo aqui, ó, ó. Vejam só. Agora, eu vou fazer o quê? Eu não fiz três correntinhas, eu vou fazer cinco, quatro e cinco. Cinco correntinhas, eu tô fazendo as argolinhas, tá? Ó, eu venho na minha, num próximo espacinho aqui, eu vou pegando sempre o ponto baixo aqui, ó, ponto, no meio ponto alto, quer dizer, de baixo. Ó, venho aqui, introduzo minha agulha e faço novamente um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, tanto faz. Faço mais cinco correntinhas, ó, três, quatro, cinco correntinhas. Introduzo minha agulha aqui nesse próximo espaço e venho aqui e fecho. Vai ficando aqui atrás, ó, as argolinhas que eu vou depois trabalhar minha segunda carreira de pétalas, ok? Isso nós vamos fazer por toda a volta da flor, ok? Pra totalizar oito argolas, novamente. Bom, fiz por toda a volta daquela forma que eu ensinei pra vocês, ó, com cinco correntinhas. Na última, o que que eu vou fazer? Eu não vou introduzir novamente a agulha, não, porque eu já fiz esse trabalho aqui, ó. Vocês podem observar que ela fica tudo, ó, fica com as correntinhas aqui da hora que a gente, com os pontos da hora que a gente deu a volta. Eu vou pegar bem aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz aqui, atrás da primeira, e fecho com ponto baixíssimo. Então, vejam bem, ó, a minha, essa é a linha do anel mágico, tá? Que eu ainda não cortei porque eu não arrematei. Então, ó, vejam bem, ó, ela ficou com oito argolinhas aqui atrás. E agora, o que que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz a primeira carreira, ó. Eu vou introduzir na primeira argolinha, fazer um ponto baixo. Aqui, eu não tinha feito três, eu vou fazer, três correntes, eu fiz três pontos altos. Aqui, eu fiz cinco. Então, eu vou fazer cinco, vamos por cima, ó, vocês vão aumentando assim, ó. Três, cinco, sete. E a quantidade de correntinha que vocês fizerem na argolinha, vocês fazem ponto alto, ó. Então, aqui eu fiz cinco, cinco correntinhas. Então, eu vou fazer cinco pontos altos aqui dentro. Duas, ó, três. Três. Quatro. Cinco. Aí, eu venho e fecho com um ponto baixo aqui, dentro da mesma argola, ó. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo e faço mais cinco pontos altos aqui dentro. Ó, isso por volta dela toda, ó. Dois. Três. Quatro. Puxar um pouquinho aqui pra caber. Cinco. E fecho com um ponto baixo, tá bom? Então, ó, olha aqui, ó, já vai ficando, ó. Por toda a volta, vocês vão fazer isso, ok? Bom, meninas, ó. Aí, eu cheguei no final da minha segunda carreira, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou e fecho lá no meu primeiro ponto baixo aqui, ó. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Estico a linha novamente. E venho aqui, ó, agora, ó. Ó. Estiquei a linha. Fechei com um ponto baixíssimo, certo? Aí, eu venho por trás aqui. Pego aqui. E faço novamente um ponto baixíssimo, tá vendo? Aqui, eu dei cinco correntinhas na anterior, na carreira anterior. Agora, eu vou dar sete, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, eu venho aqui, ó. Introduzo minha agulha aqui. E aqui, eu vou fazer novamente as argolas, entendeu? E vou no mesmo processo, mesmo esquema que eu ensinei a fazer anterior, ó. Já formou uma argolinha aqui atrás, ó. Entendendo? Ó. E faço sete. Hora que eu vier aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Eu não dei sete correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Sete correntinhas e um ponto baixo. E vou finalizar a minha pétala. Ó. Sempre desse jeito, ó. Aí, ela vai ficar fechadinha assim, ó. Certo? No começo, você percebe que ela não fica. Mas aí, eu peguei alguns, algumas flores que eu já mostro pra vocês verem como que fica. Quer ver, ó. Essa daqui é uma florzinha. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Essa daqui, ó. É uma florzinha do mesmo tipo, tá? Que eu fiz com a Cleia. Só que eu só fiz três carreiras de pétalas. Entendeu? Ó. Fiz nesse caminho aqui, ó. Com o fio Anaterra. Certo? Essa daqui, eu já fiz grandona. Essa daqui, na boca, é em cima de um garrafão de água. Que vai ser aplicado, ó. Com a linha Cleia. Essa daqui, é o que vocês estão pedindo, ó. Isso daqui é o começo de um jogo de banheiro. Com a mesma flor, ó. Ó. Ela vai ficando todinha fechada assim, ó. Tá? Olha aí, ó. Aí, eu fiz ela bem grandona, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficando todinha fechada, ó. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? É sempre o mesmo jeito que faz a primeira, a segunda carreira. Vocês vão fazendo até o final, o tamanho que vocês quiserem. Sempre assim, aumentando. Vamos supor, fez três correntinhas iniciais, a gente fez, e meio ponto baixo, né? Aí, depois, a gente não vai fazer mais ponto baixo, meio ponto alto, nem ponto alto, nem nada. A gente vai fazendo as argolinhas aqui atrás. Então, ó, eu fiz três correntinhas e três pontos altos aqui dentro, separados esses três pontos altos, eu começo assim, um ponto baixo, três pontos altos e um ponto baixo, tudo dentro da mesma argolinha. Hora que eu finalizar, fecho aqui com ponto baixíssimo, estico a linha, introduzo minha agulha por trás e volto, faço a argolinha. Se eu fiz três, eu faço cinco correntes aqui. Aqui eu fiz cinco, agora eu vou fazer sete, depois nove, e assim sucessivamente até o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Espero que tenha entendido. Abraço. Abraço.